Olá meus amigos, I want to go to Mars, é verdade, um e-mail de dificuldade, platina em 20 minutos, a gente consegue os 12 troféus, nada online, nada perdível, nada bugado, todas mil maravilhas, uma gameplay, este game bem recente, custa 26,90, mas para quem é do clube dos canais, não precisa pagar, nada está incluído entre esse e outros, muitos títulos, centenas de títulos, venha dar uma engordada na sua conta, vamos lá, aperta o X aí, que eu aperto aqui, é um game de história, um game focado mais para as crianças, é um game narrativo, uma historinha bem, bem bacana, achei ele bem feitinho, tá, então a gente vai passar por todo ele junto, não tem nada perdível, como falei, são todos troféus de história, Agora, nesse momento então, vamos passando aqui toda a historinha, só ir apertando o X mesmo, que a gente vai tendo acesso às novas áreas do game, e já temos nosso primeiro troféu, só por começar a historinha, Muito bem, já somos apresentados aos nossos personagens principais, e aí a gente então precisa só ir aqui na caixinha de areia, e apertar o X em todos eles, o jogo é bem, bem simples, bem, bem tranquilo, bom de jogar com a criançada, Vamos lá, junto aí, quem tá bem no inglês, vai traduzindo para os kids, já é uma boa aproximação deles para o sistema em inglês, nós vamos fazer toda a gameplay dele, tá, vou mostrar inteirinha, quando precisar interceder, com certeza eu venho aqui e falo, nesse primeiro momento a gente só interagiu com cada uma das, daqui o que tinha da base da lua dele, Que já era por causa da chuva, porque choveu na lua, não sei como, mas tudo bem, acontece né, no mundo deles talvez, e agora a gente vai montar então um foguete para ir para Marte, vamos lá! Muito bem, recebemos outro troféu, troféu de história que precisamos fazer, Então são coletar objetos que estão aqui nesse parque de diversões, tá, primeiro a gente vai pegar essa caixa então, que está aqui na frente, assim que pega é só apertar o X mesmo, muito bem, agora a gente vai para a esquerda aqui, pegar esses discos, botões, ah tá, botões, Pegar o dinossauro agora, é indispensável um dinossauro para uma nave espacial né, não tem como montar uma sem um dinossauro, aqui em cima um novelo de lã também, muito importante para dar né, sustentação para ela, E é claro, precisamos de uma parte de cima e nada melhor aí então, que uma vasilha, um ball né, para fechar, fechando então, se vocês estão satisfeitos, e eu estou bem satisfeito, está ótimo, bem seguro, bem firme, Vamos apertar o triângulo então, assim que a gente passar o diálogo, tá, muito bem, aí é só ir avançando na história, quando precisar interceder, daqui a pouco então a gente vai chegar ali no posto da lua, Eu comento para vocês, porque temos umas escolhas para fazer, fora isso é só ir passando a história mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E estamos no espaço, é isso aí, achei que era mais difícil, mas não, é bem tranquilo, chegamos aqui então, na alfândega, é, não é assim para sair da terra, Ela tem alfândega e a lua então está na alfândega, agora ela vai fazer algumas perguntas, a gente pode responder qualquer uma das opções, tá, qualquer uma das opções, depois ela vai fazer algumas perguntas que sim, temos que responder, Então, coloquei aqui a da estrelinha azul primeiro, tá, tanto faz que na verdade, mas vamos seguir então esta aí, vai fazer uma outra pergunta, vou colocar então a estrelinha azul de novo, tá, muito bem, Ela vai fazer então algumas perguntas, são três perguntas que a gente precisa acertar, ó, são charadas, esse é o preço, tá, bem, nós somos muito bons em charadas, será que nós vamos conseguir, será que é muito difícil as perguntas da lua? Vamos tentar responder, vamos tentar responder, bora lá então, o que vem de noite? Mas é roubado durante o dia, então é uma estrela, aí então, a estrelinha do meio, terceira opção é a star, é a primeira resposta, a segunda opção, tá, muito bem, próxima pergunta, Algumas vezes estou cheio, algumas vezes não, é a lua, então, última opção, estrelinha dourada, amarela, e agora a terceira pergunta que precisamos acertar também, lá vem ela, temos muitos graus, mas nunca fui universidade, quem sou eu? Eu sou o Sol, primeira opção, estrelinha azul, conseguimos, passamos todas, olha que beleza, ufa, foi difícil, né, precisamos de todo o nosso conhecimento, para passar, mas ainda bem que deu, a gente vai passando então, quando tiver uma interação importante, eu volto para falar com vocês! E assim como assim, Teddy e Robin headed para Mars, e assim eles foram, Robin e Teddy, Teddy e Robin, On and on and on, through space and time, closer and closer to glory, to triumph, closer to the red planet itself, It was as if nothing could stop them, this was their destiny, they were finally, 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 Teddy and Robin, they finally, where in space is that beeping coming from? Teddy, Robin and the Nerissa... Então tá, a luz não deixa a gente avançar, o que está acontecendo, alguma coisa acontecendo, temos que descobrir, logo que pudermos então, vamos nos mover aqui para a esquerda, interagir com esse controle aqui, ó, então é só apertar o X aqui, falar com o computador da nave, ele vai indicar então que a gente precisa descer, nós vamos descer até o andar inferior para descobrir o que está acontecendo, vamos lá! Então tá aí, alguém esqueceu de colocar super duper low, alguém esqueceu de colocar combustível, é, precisa né? Então a gente vai ter que pegar o combustível nas estrelas, então vamos fazer o caminho para sair da nave e pegar o combustível nas estrelas! A gente vai ter que pegar o combustível, Robin, vamos nos mover até o suco, para conseguir um combustível nas estrelas! E aí Estana Robin sabia que eles não puderam ficar aqui para sempre. Era hora de fazer um movimento. Era hora de encontrar as estrelas de sua vida. Com o barco de Teddy manando. Estamos no espaço. Então, muito bem. Temos que pegar as estrelas. Então, estamos aí no espaço. Agora, vamos coletar as estrelas. Tem um marcador na esquerda ali. Um nível. E vai enchendo conforme a gente vai pegando. Aqui está a primeira. Então, sem mistério nenhum. Só chegar e apertar o X nelas. A gente coleta o marcador. Sobe, tá? Na sequência, então, aqui vou pegar todas. Aí é só pegar as mesmas estrelas que estou pegando. Não tem erro nenhum. Aqui está a outra. Mas temos ali três na direita. E aí vai fechar todas. Então, coletem todas as estrelas. Vamos lá. Então, coletem todas as estrelas. Tchau, tchau. E o pior aconteceu, uma chuva de meteoroides, 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 precisamos desviar dele, isso aqui é a parte mais complicada da platina, então só esse trecho de interação são 5 ondas que a gente precisa passar, tá? Primeira, a primeira é bem tranquila, eu diria que a primeira é bem tranquila, mais complicadinha, talvez seria a terceira e a quarta, sendo a quarta a mais dela que tem uma quantidade bem grande de meteoros. A primeira é só para pegar o jeito, aí tem alguns que descem mais rápido que os outros, é só encontrar meio que o caminho aqui, tá? Entre as ondas, sempre no início de cada onda, wave, né? Vem então um item que vai encher toda a nossa vida ali, que são aqueles coraçõezinhos na direita, temos 5 coraçõezinhos então, cada um é para uma batida, ó, vocês vão ver, terminamos a onda 1, vai começar a onda 2, Sempre vem um item que enche toda a vida, então sempre coletem, se vocês tiveram um dano, não, o item varia qual é, um item enorme, como vocês viram, é só coletar a vida toda, enche todos os coraçõezinhos, enchem para a próxima wave, tá? Então vamos lá, vamos passando todas as 5, e não deixem de pegar o item no início da wave para encher a vida. Teddy failed his learner test twice growing up. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ninguém põe Teddy na corna. 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 Maravilha, final feliz, nunca chove e nunca acaba a areia, olha aí, chegamos mesmo em Marte e aqui a gente vai viver então feliz para sempre, fechou? Todos os troféus eram de história, agora vem o último, autores e aí conquistamos a nossa platina, bem legal né, vimos uma historinha bem bacana em 20 minutinhos mais a nossa platina. Muito agradeço, muito obrigado por ter assistido, nos vemos no próximo, até mais, tchau, tchau!